Olá, avanços no combate à miséria. Em dois anos, o Brasil conseguiu retirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. O desafio agora é encontrar quem ainda está invisível aos olhos do Estado. E para cumprir essa tarefa, a busca ativa é uma ferramenta essencial. Sobre esse assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Luiz Henrique Paiva, Secretário Nacional de Renda, de Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela presença. É um prazer. Bom, 22 milhões de pessoas fora da extrema pobreza, isso em dois anos, né? Há muito para comemorar, né, secretário? Definitivamente. E isso tem muito a ver com a criação do benefício de superação da extrema pobreza, que foi criado em maio do ano passado, inicialmente voltado para famílias com crianças com filhos entre 0 e 6 anos. Esse é um benefício que complementa a renda. As famílias do Bolsa Família são famílias que têm renda, 70% delas trabalham, então elas têm uma renda, só que elas têm uma renda pequena. Depois dessa renda, elas recebem os benefícios tradicionais do Bolsa Família e muitas delas, assim mesmo, não conseguem superar a extrema pobreza. Então, esse benefício foi criado para essas famílias, as famílias que mesmo depois de receber o Bolsa Família, trabalhando, elas não conseguiam superar a linha de extrema pobreza. Então, esse benefício foi criado para isso. Em junho do ano passado, ele começou a ser pago para famílias com filhos de 0 a 6 anos. Em dezembro do ano passado, ele passou a ser pago para famílias com filhos entre 0 e 15 anos. E só com isso, 16 milhões de famílias haviam sido retiradas da extrema pobreza. E agora nós alcançamos, então, mais 2,5 milhões de famílias. 19 milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Outros 3 milhões já haviam saído antes, com reajuste de benefícios e outras medidas que foram anunciadas logo na criação do Plano Brasil Sem Miséria. Então, nós demos um salto nesses dois anos muito grande e, de fato, há muito a se comemorar. Então, todas as pessoas hoje que estão no Cadastro Único estão recebendo benefícios sociais? Todas as pessoas cadastradas que estão no programa Bolsa Família recebem, pelo menos, ou melhor, têm acesso à renda, inclusive à renda própria, de pelo menos no valor de R$ 70,00 por pessoa. E isso vocês consideram um avanço, alcança bastante, satisfaz a família, resolve a situação imediata? Foi um aumento brutal de recursos do programa Bolsa Família e a vasta maioria desses recursos foram, de fato, para as famílias mais pobres. Eu acho que é isso que a gente tem que celebrar. O orçamento do programa, em 2010, estava ao redor de R$ 14 bilhões e esse ano ele vai alcançar alguma coisa em torno de R$ 23,00, um pouco mais do que isso, bilhões de reais. Então, nós tivemos um aumento de mais de R$ 9 bilhões, a maior parte deles voltada para as famílias extremamente pobres. Obviamente que nós não estamos falando de uma linha, de um valor alto, é uma transferência que continua sendo modesta e isso é muito importante de ser dito. O benefício Bolsa Família, ele ainda custa, no total, menos do que 0,5% do PIB e menos, ou aproximadamente, 2% do orçamento não financeiro do governo federal. Então, é um benefício de custo muito barato, mas que tem um grande impacto na redução da extrema pobreza e da desigualdade social. Tem um valor grande para as famílias, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Muda a vida das famílias. Inclusive porque é um benefício pago de maneira permanente. É uma coisa, é um benefício de ser pago uma vez aqui, outra ali. As famílias, às vezes, têm acesso à renda, né? Muitas vezes elas trabalham, ganham um pouco mais nesse mês, um pouco menos no mês seguinte. Mas o principal problema das famílias extremamente pobres não é, na verdade, que elas são extremamente pobres. É que a renda varia muito na extrema pobreza, né? Então, o benefício do Bolsa Família, apesar de ser um benefício modesto, é um benefício que chega a essas famílias e chega de forma permanente. Ou seja, dá uma certa estabilidade a partir do qual as famílias podem trabalhar mais, se dedicar mais ao mercado de trabalho e, com isso, melhorar ainda mais a sua vida. Bom, o desafio agora é trazer as pessoas que estão de fora, não é isso? Exato. Para o cadastro único, né? Como é que isso vai ser feito? Qual vai ser a estratégia? Exato. Quando o Plano Brasil Sem Miséria foi lançado, nós já falávamos em busca ativa. A busca ativa, na verdade, é uma estratégia. Ela não é uma receita de bolo, ela é um conjunto de atividades feitas, especialmente pelos municípios, mas também pelos nossos parceiros nos governos estaduais, de tentativa de chegar a essas famílias. Essas famílias, as famílias extremamente pobres, são, em geral, as mais difíceis de serem alcançadas, são as que têm menos informação, são as que têm maior dificuldade delas alcançarem o Estado. Então, é fundamental que a gente mude a perspectiva de que o Estado tente alcançar essas pessoas. Foram localizadas, depois do Plano Brasil Sem Miséria, inseridas no Programa Bolsa Família, cerca de 800 mil famílias. E nós estimamos que ainda tenhamos que incluir outras 700 mil famílias, a ponto de alcançar todas as famílias extremamente pobres do Brasil. Como é que é o trabalho da busca ativa na prática? O que é bonito no trabalho da busca ativa é que ela assume diversas faces. Por exemplo, os nossos colegas do Estado do Pará fizeram busca ativa na ilha de Marajó. E encontraram 15 mil pessoas que ainda não tinham certidão de nascimento, que não tinham nenhum registro civil. Ou seja, eram pessoas que não existiam de forma alguma para o Estado brasileiro. A própria coordenadora estadual que acompanhou o processo de busca ativa lá, disse que não esperava mais encontrar um número tão grande de pessoas nessa situação, mesmo em locais longínquos, como é o caso da ilha de Marajó. Mas também nós temos processos de busca ativa em grandes cidades. Quer dizer, o que acontece hoje na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é um pouco exemplo disso. Existiam áreas dominadas pelo tráfico, na qual o Estado não estava presente de forma alguma. E na hora que você pacifica essas áreas, você tem condição de entrar com cadastradores e fazer um trabalho de busca naquele território das famílias que mais precisam ser cadastradas e se tornar beneficiários do Programa Bolsa Família. Então, em cada situação, o arranjo é diferente, mas o importante é a atitude. A atitude do Estado partir para buscar, para encontrar essas famílias e trazer essas famílias para serem conhecidas pelo Estado, para receberem benefícios e receberem outros serviços. Bom, busca ativa, cadastro único, são ferramentas, então, fundamentais para a gente buscar essas pessoas que estão na miséria e também fazer o controle de quem está nessa situação. Exato, exato. O cadastro único, hoje, ele tem duas funções. Primeiro, o cadastro único, ele se consolidou durante esse tempo todo. Desde 2005, ele passa por checagens da consistência da sua informação, checagens anuais de consistência da sua informação. Desde 2011, na verdade, finalzinho de 2010, início de 2011, nós introduzimos a versão 7 do cadastro único, que é uma versão online, ou seja, não há mais nenhuma diferença entre as bases locais do cadastro e a base nacional do cadastro, é tudo uma coisa só. O nível de consistência aumentou muito, as duplicidades foram reduzidas a zero, a documentação hoje é muito consistente, a validade do cadastro é muito boa. Então, o cadastro serve para dois propósitos. Primeiro, ele hoje é quase um censo da população pobre. Nós sabemos que ainda existem pessoas de baixa renda fora do cadastro, mas ele já é um cadastro que abrange a grande, grande maioria das famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. Isso, por um lado. Mas ele não é só uma fonte de informação, como o Censo ou como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Ele é também um instrumento de ação. Ele permite que a assistência social veja quais são as famílias mais vulneráveis e preste serviços de assistência social para essas famílias, permite que a gente alcance essas famílias para pagar benefícios e permite que a gente alcance essas famílias para prestar outros serviços. Então, ele hoje é tanto uma fonte de informação, cada vez mais confiável, como um cadastro, de fato, útil para a execução de políticas públicas. Por isso que ele precisa estar sempre atualizado, né? E, nesse sentido, o papel das prefeituras é fundamental, né? As prefeituras são os nossos parceiros fundamentais. Graças ao trabalho árduo que as prefeituras vêm fazendo, é que nós chegamos onde estamos hoje. Sem as prefeituras, nós não teríamos condição de fazer isso. O que eu falo aqui é, de fato, um ato de reconhecimento ao trabalho valoroso que tem sido feito pelas prefeituras municipais na gestão do cadastro único e no acompanhamento do programa Bolsa Família em suas localidades. E que tipo de apoio o governo federal oferece, né? Para que as prefeituras possam atualizar o cadastro único, enfim, manter esse banco de dados aí sempre atualizado. Que tipo de apoio vocês oferecem? Isso é uma ótima pergunta. Nós temos um índice de gestão descentralizada, que é um índice que mede a qualidade de gestão no município, a qualidade de gestão do cadastro único, a qualidade de gestão do programa Bolsa Família por meio do acompanhamento de condicionalidades. Quanto maior esse índice, ou seja, quanto maior é a qualidade da gestão municipal do cadastro único e do programa Bolsa Família, maior o valor de uma transferência que está associada a esse índice, que é o índice de gestão descentralizado, feito para esses municípios. Ou seja, os municípios recebem uma transferência que no ano passado ultrapassou os 500 milhões de reais e com isso eles têm um recurso que pode ser utilizado na mobilização de forças para que eles trabalhem e melhorem ainda mais a gestão do cadastro e do Bolsa. Com o aumento da qualidade da gestão, aumenta o índice e eles passam a receber um valor ainda maior do governo federal. Então é um ciclo virtuoso de melhora de gestão do programa. Bom, lembrando que do ponto de vista da população, o cadastro único não é só para o Bolsa Família, né? Isso. Vários outros serviços e políticas utilizam o cadastro único. Hoje o cadastro único é muito utilizado. Eu destacaria alguns serviços e políticas. A tarifa social de energia elétrica, por exemplo, ela é um desconto que pode chegar até 65% da conta de luz das famílias. E se a família é cadastrada com renda abaixo de meio salário mínimo, ela tem direito à tarifa social de energia elétrica. Um dos melhores usos que nós estamos fazendo para o cadastro único hoje é para a ampliação da oferta de educação integral por meio do programa do Ministério da Educação chamado Mais Educação. Mais Educação era oferecido vastamente para as escolas brasileiras e ele faz uma transferência direto na conta da escola, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, e para que a diretora possa contratar monitores e oferecer para uma parte dos seus alunos a educação em tempo integral, ou seja, um contraturno que, somado às horas normais, chega até 7 horas. A partir deste ano, ou melhor, a partir do ano passado já, o programa Mais Educação passou a ser oferecido prioritariamente para escolas com maioria de alunos do programa Bolsa Família, ou seja, que estão no cadastro único e são beneficiários do programa Bolsa Família. O que aconteceu foi que o Mais Educação passou a ser oferecido especialmente para as escolas dos alunos mais pobres do Brasil. Então, hoje, mais de 15 mil escolas do Mais Educação são escolas com maioria de alunos PBF, ou seja, com 50%, pelo menos, dos alunos PBF. E os outros 50%, embora não estejam no programa, têm, em geral, perfil bastante parecido. Às vezes, estão um pouco acima da linha de corte do programa, mas têm perfil muito parecido. Então, nós estamos voltando à educação integral para essas crianças. Além do acompanhamento de condicionalidades que nós já fazemos, as crianças do Bolsa Família têm que cumprir uma... têm que ir para a escola... Vacinação em dia, né? Vacinação em dia, uma série de outras coisas. Além disso, a oferta de educação integral está indo especialmente para essas crianças. E é importante também que, além dessa ajuda imediata, por exemplo, do Bolsa Família, há também oportunidade de qualificação profissional, assistência técnica no campo, ou seja, não está só dando peixe, está também se ensinando a pescar, não é isso? Exatamente. O que essas famílias precisam é ter acesso a oportunidades. As oportunidades de um Brasil que cresce, de um Brasil que aumenta muito o seu mercado de trabalho, estão chegando para todos. E é preciso que chegue também para essas famílias mais pobres. Então, hoje, por exemplo, no Pronatec, Pronatec Brasil Sem Miséria, nós temos 280 mil pessoas que ou já concluíram seus cursos ou estão fazendo seus cursos de qualificação, quebrando uma lenda de que essas famílias não queriam se qualificar. Essas famílias, essas pessoas estão ansiosas por qualificação profissional, estão procurando o Pronatec, estão se candidatando, estão fazendo o curso, as taxas de abandono são baixíssimas, as turmas estão sendo concluídas com praticamente todos os estudantes, em geral. Então, o Pronatec está sendo uma revolução do ponto de vista da oferta de qualificação profissional para esse público. É uma coisa que até então no Brasil não existia. Em geral, a qualificação profissional era oferecida para o público com maior escolaridade, que de fato não estava adaptada para o público mais pobre. E hoje ela está funcionando muito bem e o Pronatec é um sucesso. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página do MDS. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.